Vamos falar logo sobre o duplo assassinato em um terreiro de culto de matriz africana no bairro da Várzea, no Recife. O pai de santo e um casal foram as vítimas. Os dois homens foram mortos e a mulher ficou ferida. É a hora da reportagem completa, veja aqui. O terreiro de Candomblé funcionava na casa de uma das vítimas, que fica na rua João Carneiro da Cunha, na comunidade Rosa Selvagem, na UR7 Várzea. O pai de santo, Cleiton José Floriano dos Santos, tinha 51 anos, era homossexual e morava sozinho na residência. Ontem ele convidou um casal de amigos para jantar no local. O que era para ser uma noite de lazer, acabou em tragédia. Os moradores estavam assustados e não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que eram nove horas quando escutaram o barulho de vários disparos. Logo em seguida, eles vieram até a residência para verificar o que tinha acontecido e encontraram os corpos de Cleiton e do colega dele, identificado como Edmilson Moraes da Silva, de 47 anos. A esposa de Edmilson estava na sala, baleada, aguardando o socorro chegar. Alexandra Maria Barbosa foi atingida na perna e socorrida para a UPA da Caxangar. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. E nós ouvimos o pai do pai de santo do terreiro. Este homem acredita que o filho dele era o real alvo dos criminosos. Como o filho dele é um pai de santo de um terreiro, segundo o pai dele, muito frequentado, ali no meio das pessoas que iam lá, tinha gente que fazia pedido que o filho se recusava a fazer. E isso pode ter sido, na opinião do pai da vítima, o motivo do assassinato. Vejam aí. O pai de Cleiton José chegou ao local minutos depois do crime. O senhor disse que o filho era querido por todos na comunidade. É uma pessoa boa, pessoa boa, educada, tá certo? Porque eu criei ele, bem criado, ele, o dono Pio XII, ele, a irmã dele, minha filha, que é da Assembleia. Ele morava comigo aqui na rua em cima, lá em cima, tá certo? Mas só que ele, ele é homossexual, ele queria ter a vida dele livre, tá certo? Aí ele passou a fazer, fez essa casinha aqui, aí passou a morar com o rapaz aí. E esse rapaz ele deixou por uns dias aí. Ele estava morando só? Ele estava morando só por enquanto. E aí na casa funcionava um centro de candomblé? Era de candomblé, exatamente. Ele era espírita. Ele ainda contou que não faz ideia do que motivou o crime, mas acredita que o alvo dos criminosos seria apenas o filho dele. Eu acho que, eu creio que era meu filho. Porque, como ele disse, ele tinha boas pessoas, tinha muita gente que gostava dele, mas tinha pessoas que não gostavam dele. Por que isso? Agora não, você deve ser inveja, né? Você acha que pode ter a ver com intolerância religiosa? Eu acho que não, por não aceitar o que a pessoa queria que ele fizesse, né? Coisa errada, deve ter sido isso. Queria exigir dele demais. Ele, como não tinha condições de fazer o que eles queriam, de atender as exigências deles, aí eu tenho raiva dele, né? Ninguém só as ideias, não. Eu mesmo não tenho como dizer por que aconteceu isso, né? Cleito José era considerado extrovertido e tinha o costume de ajudar as famílias da comunidade. É pessoa boa, né? Eu estudava com todo mundo, gostava de fazer caridade, né? Ajudar as pessoas carentes. Aquilo que eu mandava para ele, ele dividia com o povo aqui, com muita gente aqui carente. Ele era pessoa boa, costumava sempre receber. Pessoas, ele tinha até militar coronel, pessoas boas, né? E tinha pessoas também, pessoas pobres e pessoas de gabarito também. A assessoria de comunicação da UPA, da Caxangá, informou que não há registro da entrada da paciente Alexandra Maria Barbosa naquela unidade de saúde.